Sr. Presidente, na segunda-feira foi, inclusive, foi dado destaque, através de matéria da Rede Record de televisão, destaque a manifestação organizada por alunos e pais de alunos, reclamando das condições que se encontram especificamente à Escola Ancira. Eu tive a oportunidade, a manifestação aconteceu no período da manhã, eu tive a oportunidade de, no período da tarde, estar visitando a escola e, realmente, as condições que o Colégio Ancira se encontra, elas são dignas de, não é de uma, não, de inúmeras manifestações de alunos e de pais de alunos. Nós temos, grande parte, nós temos banheiros interditados, todos os sanitários sem condição de uso já há alguns meses, então está sendo um processo difícil ali de meninos alunos e meninas usando o mesmo banheiro, tendo que se implementar uma logística, porque não está tendo como funcionar a contento. Nós temos salas de aula sem iluminação, então no período das aulas de dia, os alunos e a professora conduzem os trabalhos com a luz solar, com a luz que entra pela janela. À noite, a sala não tem condição de ser utilizada, porque não tem lâmpada. As goteiras atingem quase toda a estrutura da escola em dias de chuva, fica impraticável, inclusive com a água em contato com a rede elétrica, causando ali possíveis problemas de curto-circuito. Os banheiros, voltando aos banheiros, os que estão em funcionamento, também com vazamento nas pias, onde tem que ficar colocando balde embaixo, porque só ligar a torneira... Enfim, senhor presidente, a situação é muito grave no Colégio Ancira, o Colégio Ancira que foi impactado, que sofreu ali em sua estrutura também, em decorrência das chuvas do início do ano, teve uma área ali que foi afetada e aquela área, vai ser até objeto de outro requerimento meu ali, mas aquela área permanece quase que do mesmo jeito que a natureza botou no início do ano. Troncos de árvore, tem uma área interditada e permanece ali com os troncos de árvore que caíram da rebanceira, eles perderam uma parte de lazer, estão improvisando ali também uma forma de dar alguma oportunidade de prática esportiva e recreativa aos alunos, mas enfim, senhor presidente, a situação do Colégio Ancira é uma situação gravíssima. E é justificável quem visita passa a entender o porquê que pais de alunos se manifestaram. Porque é uma situação que não pode permanecer. E aqui a gente pede à administração, através desse requerimento, o cronograma de intervenções, o que o município está planejando, em qual prazo, quando vai fazer, porque são coisas ali simples. Tem coisas ali que a gente quer ter acesso ao cronograma, porque botar uma luz numa sala de aula é coisa básica. E eles estão convivendo com esse problema há muito tempo. Então a gente pede, através desse requerimento, cobra o envio a essa casa legislativa de um cronograma de ações que possam ser executadas o quanto antes, pra gente tirar o Colégio Ancira desse estado periclitante, ruim, que se encontra prejudicando por demais o ensino às crianças e aos jovens e o trabalho dos profissionais que lá tentam produzir o seu melhor. Muito obrigado. Sr. Presidente, primeiro, longe de relatar essas situações aqui com felicidade, conforme foi dito aqui, longe. Outra questão é o seguinte... Silêncio no plenário, por favor. Outra questão, Sr. Presidente, é o seguinte... Toda me impressiona como o discurso se foi... demonstrou um incômodo muito maior com a minha atuação do que com os problemas graves apresentados pela escola. Todas as críticas colocadas aqui, pra você ver como que são... como que é diferente, o que é ter visões diferentes sobre a política. Tudo que foi apresentado como crítica à minha atuação, eu recebo como mais puro elogio. Quando fui chamado pra fazer visita em cada escola, Sr. Presidente, cada diretora mostra pilhas e mais pilhas de ofícios à administração pública pedindo tais intervenções. Para concluir. Quando a gente chega lá é porque a situação está extremamente grave e o papel do vereador é vir aqui e fazer o quê? É vir aqui e fazer a cobrança e fazer a denúncia. Eu não entendo, às vezes... Sinceramente, eu não entendo declarações como essa. São declarações que me fazem ter dúvidas se sabe realmente qual é o papel do vereador diante do problema dessa vergadura. Muito obrigado. Para requerer, vereador Ivo Sardinha. Sr. Presidente, que concha em ata que... Primeiro, a minha fala não foi dirigida ao vereador Julio César. E segundo, fazendo agora que concha em ata explicações referentes à questão dos ofícios e requerimentos, etc., peço que o vereador Julio César faça a verificação junto ao secretário de governo, porque o nosso mandato tem a prática de oficiar diretamente os órgãos, além das indicações e requerimentos aqui aprovados. Então, obviamente, eu posso ter discursado aqui sobre a matéria, dito que ia oficiar, aí o meu gabinete leva no mesmo dia. E que fique aqui uma cobrança, que fique aqui uma cobrança que desde o início do ano passado é feita o Executivo para acelerar todos esses trâmites. Tem, inclusive, processo que não anda dentro do Executivo pedindo para que a Câmara seja anexada dentro do ofício digital. Porque aí você perde, a gente aqui elimina todo o tempo de recolhimento de assinatura, produção de papel e imediatamente após aprovado, a gente aperta o botãozinho Enter, já está lá no sistema, facilitando. Então, a gente está pedindo isso desde o ano passado e peço que comunique lá a Secretaria de Governo para acelerar esse processo. Para requerer o vereador Igor Sardinha. Presidente, só para que concha em ata, mais um esclarecimento. A gente tem aqui indicação e requerimento. Dois instrumentos que obrigatoriamente têm que ser votados aqui, depois de aprovados o presidente tem que assinar, produzir o processo para encaminhar ao governo municipal. Isso é uma coisa. O ofício, cada mandato, sem deliberação daqui, se você quiser uma informação ou quiser cobrar diretamente o governo, você pode fazer. E aí não é a Secretaria, é o meu gabinete que pega, leva e protocola. São questões completamente diferentes, serviços completamente diferentes. E que esse governo já tentou cercear o trabalho do vereador com pareceres jurídicos, dizendo que o vereador não tem poder para oficiar diretamente o governo, e tem sim. Requerimento número 263, barra 2014, promovente Igor Sardinha. Requer a mesa diretora em vídeo de correspondência ao ilustríssimo senhor coordenador da Defesa Civil de Macaé, solicitando relatório sobre a área impactada pelas chuvas no Morro de Santana. Requerimento 263, 2014, promovente vereador Igor Sardinha, em discussão. A palavra, senhor presidente. A palavra do autor. Senhor presidente, essa questão também foi fruto da mesma visita ao Colégio Anseira. Aquela situação do deslizamento ali, grave, que nós tivemos ali no Morro de Santana, ela, de acordo com as informações e até com as verificações visuais que a gente consegue fazer, aquele espaço permanece da mesma forma da época do deslizamento. Acredito que tivemos uma sorte, estamos vivendo um período de poucas chuvas, de seca, e isso vem jogando a favor. Mas isso, de uma hora para outra, isso vai mudar, vai chegar a chuva e as questões nos deixam muito apreensivos, porque visualmente você já consegue perceber lá no topo do morro, tem lá o muro que deixa muito claro que um deslizamento mínimo vai acarretar um problema sério ali. Então, o que a gente quer, através desse requerimento, é pedir à coordenadoria, ao coordenador da Defesa Civil, um relatório sobre aquela área. O que foi encaminhado pela Defesa Civil para ser feito? Qual é o status do problema? O que vai ser feito? Ah, vai ser feito isso e isso para solucionar. Enquanto não soluciona, tem que remover. Qual é o risco daquela escola ali embaixo? Porque é um clima de medo constante das pessoas que trabalham ali. Graças a Deus, tudo o que aconteceu até hoje ali, esse deslizamento último, foi da madrugada, não tinha ninguém trabalhando, ninguém estudando. Mas, enfim, é uma forma da gente prevenir, ter informações e também cobrar que medidas sejam feitas o quanto antes para a gente evitar o pior. Vereador, eu concordo com a Vossa Excelência. A minha preocupação maior é a seguinte, naquela área da escola, se vier o deslizamento, o que eu quero da Defesa Civil é o seguinte, um novo deslizamento ali, qual é o risco da escola? Se tiver risco, a gente tem que tirar a escola dali. Quais são as ações que podem ser feitas, então, para a escola permanecer, mas não ficar alvo? É até mais independente dessa política que tem que ser feita, de remoção, mas é a questão da escola ali, que também é objeto de preocupação e a gente tenta aqui ter as informações através do requerimento. Seu presidente, salvo engano, que o vereador não disse o teor, salvo engano foi no período que antecedeu o feriadão, que essa casa aqui deliberou, por solicitações à prefeitura e à PM, em virtude da greve dos vigilantes, período de recebimento dos salários, fuga. Então, era um requerimento. Assim como, muitas das vezes, vem aqui um vereador que aprova e quer no outro dia dar uma homenagem a alguém que vai estar no outro dia aqui. São situações fora da rotina, cerca por causa da data, que é a do feriado e tem que ir, que a gente produz aqui, não só para mim. Eu, na semana que vem, vou estar produzindo, trazendo um relatório de todos os outros vereadores que têm requerimentos nesse sentido. O que vai solucionar para todo mundo é que a prefeitura permitiu acesso ao ofício digital. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Igor Sardinha. Senhor presidente, eu quero corroborar com ambos os discursos já feitos, tanto do vereador Maxwell, vereador autor do requerimento, quanto do vereador Julio Ceda de Barros. Acredito que tenha sido erro material, até porque, na semana passada, nós recebemos aqui o secretário de Fazenda, o controlador, a questão das emendas impositivas, elas foram objetos de indagações e perguntas dos mais variados parlamentares e todos demonstraram a sua preocupação com o formato da execução, cobrando informações. Então, acredito que quando alguns dias depois isso acontece, eu acredito que deva ter sido o erro material e aí a importância do vereador, e aí eu parabenizo o vereador Maxwell, de estar atento, acompanhando cada ato, cada equívoco, para que a gente aqui traga esse assunto ao debate e encaminhe as questões para o governo e assim a gente contribua para a solução. porque é o primeiro ano das emendas impositivas e é de fundamental importância que elas sejam respeitadas na sua plenitude, o que não acontece quando ela é objeto de anulação ou de remanejamento. Então, parabenizo o vereador Maxwell.